Vocês estão procurando a guerra grande? Latino Record e o extremo signo estão ameaçados a mim! Agora é a guerra dos escuduristas e os irrepistas! Agora é guerra! Latino Record, extremo signo! Bigneno! Toma, bigneno! Mou cadáfi! Agora é guerra! Vou chamar os Calunga Mata, os Mi Viola, os Alameda, os HDA, os Cricket, todo mundo. Agora é guerra. Guerra, os escudoristas e os rapistas. Guerra. Os escudoristas e os rapistas. Estamos seguindo. O meu sapato. O meu sapato é o rásgóis. O meu sapato é o rásgóis.